Esse é o canal Assis Produções no YouTube. Acesse, se inscreva e deixe o seu like. Imbatível áudio som. 4.0. No comando, DJ Daniel Pressão. O comandante toca tudo do Pará. Me bloqueou no Whats, na pesagem não eu. Quero ver apagar a botada que o Lohan te deu. Eu gostei assim, mas não assisto Produções no YouTube. Agora fudeu, já era. Agora fudeu, já era. Beleza, legal. Valeu meu parceiro Pedrinho Virtual. Para começar das emoções aqui hoje. Quadra do Bem Viver recebendo o nosso Imbatível áudio som. 4.0. Abertura do verão 2024, Charambinho. Me bloqueou no Whats, nas bênçãos que não eu. Quero ver apagar a botada que o Lohan te deu. É amor, me desbloqueei. Na sequência da votação, vai na sequência da votação, na sequência da votação, vai na sequência da votação, na sequência da votação. É questão de calma aí. Bora começando, bora, bora começando o Mem Batível, dedijar. Boa noite pra todo mundo que se faz presente aqui. Na quadra Bem Viver. E bora que o teu comandante tá na área pra detonar. E bora, Bem Batível, começando tudo, tudo, tudo. Valeu Pedrinho do Virtual. O seu comandante, DJ Daniel Pressão, ao seu dispor. Então bora, começando as rebolsões, bebê. E agora? Ai, Jonsinho! O teu comandante DJ Daniel Pressão E estamos na área, bebê! Ela quer me dar só porque eu sou pra ficar E agora? Jota no serrão, no meio do baile, vai! Sabem que depois de um tempo isso vai mudar Bora, meu parceiro américo! O baraco vai balançar E bora começando tudo Só quem tá solteiro Joga essa mãozinha lá pra cima E só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E só quem é sincero E quem nunca traiu Vem comigo e tá começando tudo Já estou desgovernado E tu fica ligeiro Eu já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio E agora? Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Sem freio, Marquinho Tô sem freio 5G Tô sem freio Levarem, 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 levarem Levaram uma moleca do Ipa E aí, meu parceiro Geraldo Chaghi! Bora, começando esse bagulho aqui, meu irmão! Elas querem os envolvidos Ela querem dar pra bandido Ela querem um 5x7 Ela querem um 5x7 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Planejou o assalto, pica Planejou o assalto, foda Más valioso que ouro Más valioso que nota a nossa tropa Senhor da Ribeiro Marcinho Tropa da Ribeiro daqui com a gente Camila Chão também, meu Marcinho de Inglês O show Do brabo, perde boy Tá curtindo aqui O nosso 4.0 Bora! El 5x7, Anisho Chota El 5x7, Anisho Chota Bora começar mototaxista Geraldo Chaghi também, Alexia Tá aqui com a gente Bora, Alexia Tá curtindo toda Bora, Rony Como é que é, Rony? Rony Meu parceiro Geraldo da Gran Turismo Tá aí com a gente, meu parceiro Geraldo Um abraço pra você, hein? Vai, novinha DJ Daniel, pressão Eu te maceto depois do baile Eu te maceto depois do baile O magrão Só algo Abraço você, magrão Você também tá aqui com a gente, maninho Machuquei, machuquei Machuquei A chota da parte Ela já me pede Me pede Um abraço também A nossa amiga Gabi Que tá no berço Aniversário antes da semana Gabi das proibidas Parabéns, hein? Também tem a gente Curtindo o nosso empatida Eita, Geraldo Chaghi Eu vou pro baile Eu vou pro pega O que, o que? Vamos lá Eu vou pro baile Eu vou pro pega O que, o que? Atrás de um mar E também a cala Os lotes e a Cris Do Jarderlande Daqui com a gente, né, menino Tá aqui, valeu, amor Guere, guere Também as crias Bibi Perigosa Adai e Mônica A Mônica Isso, a Mônica Parceiro Del Mix Também da Eletrônica Daí com a gente Essa comissão aí, hein Várias promoções aí Do produto Sex Shop Da Roda Íntima Guere, guere Embarcarina em toda a lune Deu, ah Eu vou pro baile Eita, Geraldo Chaghi É o que, o que? É pra de uma sereca É putaria no complexo O som do último volume Não brotar não vale mais tarde Vou dar o nosso perfume Conta agora que baga a mulher Para que o Bercínio se impulsou Joga o Bercínio do Nilo O Jubileu Pra Bintona Para que o Bercínio Robinho Riquelme 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 Delas De todas elas Ananideu Arituba Belém Ananideu A todos Estado do Pará Tudo dele Eita, Riquel Toca pra mim DJ Daniel Áudio, som e tropa Do Pará Automotivos Vou falar agora Ver se não bate biela Os dez mandamentos Que tem Porra Da favela O primeiro mandamento A minha professora Glaucia A minha professora Glaucia A minha professora Glaucia Um abraço professora Meu parceiro Góber Diabso né Com a mulher Não se deve mexer O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levado o brindão E não dá faltar em ninguém O quarto mandamento É difícil de falar Favela É Vem cá Joabson Vem daqui Eu sou Rubim Para Joabson O mandamento Boladão estou Vou rasgar de Z3 O safado Do encharcador Como é que é Como é que é Como é que é Vou falar agora Ver se não bate biela Os dez mandamentos Pra cima A barriga O primeiro mandamento Será sortuda Que vai vir Gozar primeiro Vai Olha aí Eu sou o show do brabo Beijo boy Ela disse que eu tenho cara E aí Paracinho Paracinho Uma forra hoje Não é mesmo Eu tenho que convencer Que eu tenho que cume Ela no meio Abracinho Na onda Pra eu te machucar Sem dó Joga a bunda pra cá Faz a porra Maquinho 5G Para o Maquinho E você tá aí com a gente O parceiro Maquinho Camarada Também abraço você Maquinho Camarada Parabéns pra ela Tá aqui com a gente Bolinho Tem uma escolinha Do quadril Do Belém Do Pará Essa é a tropa Do Belém Do Belém Do Belém Como é que é Dá ali Daniel Pressão Quadra do Bem Vem Vem Nota Nota 10 pra você Nota 10 pra você Menino Parceiro Diney Mix E também Henrique Helbi Tá aqui com a gente Valeu Diney Mix Tem uma escolinha Do quadril Do Belém Do Pará Parceiro Chapolin E você também Motovax E a comunidade Todo mundo aqui Com a gente Valeu Boninho Tô Toma Com a galera Com a comunidade Dos milagres Imbatível Áudio Som Digital 4.0 Para começando Botando pra cima Para no Bem Viver Recebendo o Imbatível Imbatível Áudio Som 4.0 Para agitar Como é que é Papi Diney Mix Também o Henrique Amir São as primeiras Domas Aí com a gente Brasileiro Valeu Meu irmão Para Geraldo Cheque Para começando Tudo Nós aqui Na quadra Bem Viver Maninho E aí Robinho Presidente Do Passinho Na área Joaberson Light E você também No setor dele Hoje Bora Erika Equipe Eu sou Rubi E Erika Hoje Sem o Lobo Mau E aí Erika Como é que é Erika Professora Gláucia Meu Deus do céu O meu parceiro Barriga Também Na barriga Ele tá aqui Audiossom 4.0 17 anos de sucesso Tradição E história Seguindo o legado da família Audiossom Moreno Vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Bora falar Do casco velho Que já já A gente vai Do casco novo O que pedimos Não morreu Estão Guarda Bem Viver Recebe O embate Meu audiosom Audiosom digital E agora Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem E aí senhorita Ribeiro Se você luta Bora o passinho Pra cima o passinho Seus desejos Mais ouvintes O charopinho A primeira dama Bora charopar Pois não é o fogo Fala aí maninho Quando o poder Revolução o fogo Como você no pensamento É do setor do Joabson Coração partido E dobrou Querendo te ver aqui Gueri Gueri Do sexy shopping Eleições Crias ao lado Lugar pra ter você E aí da Gueri Gueri O barriga da B1 Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Um abraço você viu Américo Tá aqui com a gente Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Da manha Barriga da manha Você me dizia Que eu não te queria Que era só um cara E aí Rony Como é que é meu irmão? Que amor Flamenguista Tá doente papai Quando me tocava Quando me olhava Não imaginava Que despertava o amor Despertava o amor Bora meu parceiro Meu brother Robinho O meu parceiro Desgraça E toda a galera Com a gente De amar alguém Um abraço De você Desgraça E aí senhor Heraldo Pode ser que um dia Você olhe Me também Não sei porque você Dizia Adeus Como é que é? Combatível Audiosom 4.00 Para a aventura E aí Pacote Um dos melhores Barbeiros da área Meu irmão E agora Não tenho mais motivos Pra chorar Coraxão Ele é o patroa No celular Não tenho mais motivos Pra chorar Perdona Bebê Eu te juro Não deu Tem meu parceiro Outro Júnior Corazão Júnior Me deixou triste E GDG O mar de tanto Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Barriga, barriga Digaçada Não tá na área ruim E aí Júnior Meu parceiro Aberto Aí Júnior Acabou Manda Rister Manda Rister Marquinhos 5G Eu mudei Sufotei a dor Vai Geraldo Bora Alexia Só eu E toda a galera Fritz 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 Com o embatimento Quantas vezes Floresceu o amor Como é que é Mais você E aí Vanusa Nem ligo Eita GDG Te dei tanto amor Kleber GDG Ivanusa Esse é o casal GDG 4.0 Hoje sábado Pior aniversário Dia 9 e 5 impressão Resolvi Pra qualha No portal Do our Procurar Um verdadeiro Amor Para cima Ser feliz Muito feliz Sabe por quê? Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Ainda Júnior JP Se mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Bora aqui até 6 da manhã Daqui a pouquinho Deus jubileu Deu bem braçando Ai, Betona Por que vira? Por que vira? Com meu coração Tão só Eu fico a ti E aí Rony, como é que é? Quem você se for E assim Pra cima João Abissão Equipe Eu soube Pra mim e pra você E aí também Agora você vai assim Do Nébica Sem me dizer por quê E por quê E agora Não, não poderia sofrer Tanto, tanto, tanto assim Fala aí, fala aí Fala Por você eu fico a chorar E na nossa cama Ela começa a dar as emoções Hoje Aqui no Bem-Viver Mas como as águas Correm do mar Tem mais fé Eita, barriga de gassar Canal Assis Produções Para começar a acelerar Quem tá solteiro Bota a mãozinha pra cima aí As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma Bota a mãozinha pra cima aí Quem tosse pro meu pai Sandu Bota a mãozinha em cima aí Que eu quero ver E quem tosse pro clube do Remo Do Danilo Joga o bracinho pra cima Tá autorizado Tá autorizado o BBB Tá autorizado o rock doido Contível A audiossom 4.0 Tá autorizado o rock doido Começou eu tô doidão e alucinado Tá autorizado Tá autorizado o rock doido Começou eu tô doidão e alucinado Meu parceiro Magrão Graber GVG Tá autorizado o tudo, 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 tudo Começando Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora meus pit, ó Bora pit pega Bora pit pega Pega, 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 tudo pega, pega Os pit bons já tão mil graus Se com o reino e dá lição Os pit bons já tão mil graus Se com o reino e dá lição Bota a mãozinha pra no chão E pina a pôr do pé Eita, o geral do cheque Quem pega agora? Já Deixa no batidão Deixa no batidão Sabe por que, meu irmão? Levaram a moleca do irmão Vocês Levaram a moleca do irmão Vocês Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, 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 levaram Levaram a América Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Ingravidaram a moleca do irmão Ele deu mole e os caras não deram, não Ele deu mole e os caras não deram, não Teu amigo vai ser papai, vai ser papai, vai ser papai, vai ser papai, vai ser papai Conga, conga Toma conha, 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 conha Conga da conga, conga Ei, minha amiga, Guero, Guero, para pra cima, Guero, Guero Ela tá aqui ao lado, meu irmão É minhas crias Se for madrinha, eu me amarro Naquele big, é desgraça Naquele big, naquele big É no 5, é no 4, é no 3, é no 2, é no 1 Vai, vai, vai Já Que fica parado e vai levar o talinhado Mostra 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 tudo aí agora Já já a gente vai dançar de arradinho E daqui a pouquinho as mulheres vão dançar O Ponte das Maravilhas Já são desgovernados, Jonsino, Jodopio E agora? Faz o movimento, o embatidão vai mandar Faz o movimento, movimento, movimento Faz o movimento, movimento, movimento Faz o movimento, movimento, movimento Toma, toma no movimento O Ponte das Maravilhas Dançam pra valer E cada um dessas meninas tem um super poder Só que dá solteiro, joga tudo lá pra cima Só que dá solteiro Só que é sincero Que nunca traiu Joga tudo pra cima e vai fazendo daquiagem Pra cima, pra cima, fazendo daquiagem Agora E doida nessa porra E doida Tudo nessa porra Três, dois, um Dá vida Se brigar Os pitch vão pegar Se brigar Bora meus pitch Bora pitch Pega Para pitch Pega 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 Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Pega o vela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão E vai tremendo Vai tremendo Passa no chocolate Termina a golada Bora chocolate Você é boninho Está aqui com a gente Quem é do Flamengo Bota a mãozinha pra cima Que eu quero ver aí Se tiver corintiano Joga tudo no céu aí Que tá valendo hoje Aqui na quadra do Bem Viver É o Impatível Impatível Bora sagudindo tudo Bora Daniel Tá na hora da pressão Bora meu comandante Tá na hora da pressão Joga lá pra cima E bate na palma da mão Joga lá pra cima E bate na palma da mão Joga tudo joga 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 Valeu E agora O meu parceiro Marquinhos 5G Bora Marquinhos Bora Emily Você também Todas as meninas Ao lado A gente Curtindo o nosso Impatível O teu centro Por que? Por que? Por que? Por que? Parceiro Tiago Também da Guanabara Tá aqui com a gente Com a gente do Impatível Valeu Tiago Ele tá aqui no áudio Valeu Boninho Diretamente do bairro Da Guanabara Pra gostar Impatível O que, Américo? Canal Assis Produções Do que? Vamos lá, né? 4.0 Pois eu Não vou lembrar Tu prefere ser Deputado Que vou dar É o áudio Pra você Bora Betão Tendo lugar guiado Do gengado Lá com o passeio Danilo Pra chegar e vetona Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Daquiado Bora, bora Daqui Toma, toma 3, 2, 1 Vai Lugar guiado Bora, magrão Lugar guiado Vai, magrão E aí, Guilherme Vem Vem dançar Vem dançar Vem dançar E vem dançar Geraldo Chega Não me dê emoção O ataque soviético Agora vai rolar O ataque soviético Agora vai rolar Bora, DJ vermelho Bota pra estourar Bora, Daniel Brassão E bota pra estourar É muita onda Chega Se tá com fuma Maconha Eu vou falar pra vocês Aí tu fala assim pra mim Se for da porra Eu vou tacar toda vocês Eu vou tacar toda vocês Vai tacando Vai tacando Vai tacando Tem vocês Então fogo no parque Então fogo no parque E bota fogo Eu quero E bota fogo no parque Xerobinho E é só patroa Tá aqui no áudio Bora, xaropa Daniel Brassão No passinho No passinho do Eu que gosto muito disso Isso é muito legal Treme um obrinho No passinho do Tararararau Tarararau 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 Tararau Tararau O aniversário da pavilhão Nove Hoje E hoje de dia Daniel Brassão Também fazendo a onda Lá na Avenida Show Com a Raiapunk Serve E vai ser muita onda Segura Vem comigo No batidão E toma Toma Eita meu parceiro Geraldo Tararau Para Lá na Avenida Show Você também é patroa Érica Ta aqui com a gente Joga 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 Toca, toca, cantadinha por quem tem no do bar MR10 também tá aí, tropa do Malcauli Tá aqui com a gente, hein? Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Tome fabricando o video game No partidão Vai no partidão, vai no gagear Tropa no partidão, toma, toma no gagear E o Daniel vai detonando, fora detonando Sacundindo, balançando, estremecendo Vai, meu, me batindo, já já tem o jubilão Olha só, olha só E aí, Guedinho? O parceiro Barriga também dá e abraça você, Barriga Tá curtindo o me batir, meu, olha o som aqui Tudo bem viver Toma gaqueado, toma do gigado Toma gaqueado, toma do gigado Toma, 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 toma Parceiro Marquinho, camarada do meu Marquinho Marquinho? Camarada é o nome da emoção Agora vem, vem Agora vem, 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 vem Corr item, porra Corr item, porra Corr item, porra Já, já, meu DJ Marinho DJ Marinho DJ Valdo Pra chegar aí é tudo Daniel pressão que tá tocando Já amanheceu Daniel pressão que tá tocando Já amanheceu É o caqueado do amanhecido É o taqueado do amanhecido. O amanhecido vai fazendo taqueado. O amanhecido vai fazendo taqueado. É do amanhecido e vai fazendo taqueado. Dia virado. Embatível. Aúdio som 4.0. É o Vida Onda, meu parceiro desgraçado. Alô, desgraça. O rei. Desgraça, esse é o rei. Ei, da desgraça. Taquei com a gente. Bora a trova da Ribeiro. WM também quebrador de cama boxe. O Tancredo Neves taquei com a gente, meu irmão, pelo amor de Deus. Hoje é sex shop, é da Gueri Gueri. Bora, Gueri Gueri. E o Bata Mariana, e o top lanche a gente curte só na manha. Lamearia, pente fino, tem o melhor papeza. E a senhorita Ribeiro. Esta é a aparelhagem referência de Ananindewa. Áudio som 4.0. O som do seu coração. Esse é o canal Assis Produções no YouTube, porra. Quando dá um zap, tem mensagem no fim. E agora? Em qualquer rede social. Tá fora, tá fazendo frio. E você nem aí. E também nossa família Chegue, tá aqui com a gente. É pé no Rodolfo do Rock. Esperando você voltar. A família Chegue. Cansei de ficar em casa e parei no bar. Aniversário do João Gino, JP, mas tá. Acessório do Júnior. Bora dançar um pouquinho de bar. Vai dançar, Alexia. Casal promoter Passinho e senhorita Ribeiro. Aqui com a gente. Camila Show da Tropa da Ribeiro. DJ Granilson Show. Lá do Bravo Bad Boy. Dinuarte e Jorginho da Edileuza. E esse evento hoje com todo o apoio total. Aí da Tropa do Parautomotivos. E também a Dini vira a cabanagem com a gente. Valeu. Robinho 4.0 Geraldo 4.0 Danilo. Alô, Danilo. Vai chegar aqui no comando, Jibiléu. Olha o sinal, hein. Não mande o sinal pra dizer que tá bem. Por quê? Liga, cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face. Em qualquer rede social. Manda o sinal pra dizer que tá bem. Liga, cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face. Em qualquer rede social. Quero, 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 quero que tudo seja como antes. Nossas mãos, hein. Nossas mãos no mesmo volante. Bora dançar, bebê. E em direção na lua. Bora, Charopinho. Você e a patroa. Bora, Américo. Em direção. Joab, isso tia Érica. E a lua. Tia Gláucia. Professora Gláucia, eu não me dei moção. Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida. Vida e mesmas meninas, pega a fuga e com a gente abraço. Cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. Tu tens... Raíssa, Duda e Jennifer. As pega-fungas do bem viver. Já estão aqui no Rock 4.0. É do setor delas, meu irmão. E tem dias que quase... Guerre, guerre, hoje carreira solo. Mas olha nós. Eita, Guerre, guerre. Nós dois somos humanos. Sorrimos. Rapaz. Mas também choramos. E aí, Geraldo? Geraldo 4.0. Seja como... E aí, a patroa. Deu para ser o Marquinho 5G. Embra o Marquinho. No mesmo... O Marquinho, o camarada. Também tem, mano. Marquinho, camarada. E em direção... Na lua. Esse é a camarada do áudio. E em direção... Marquinho, camarada. Do imbatível áudio som. Acessora do Júnior. O homem daqui. Alô senhor, simplesmente romântico. Ele está na área. Ele está na área. Arthur Júnior, o assessor considerado. Morar na minha vida. Presidente do passinho. De tudo que eu sonhei. Nosso áudio reduzido na Mária. Quero ser perdiz contigo. Quero ser teu ombro amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha nós. Às vezes tropeçamos. E tem dias. E tem dias. Vida é meu aniversário. Uma Gabi vai rolar mais tarde lá na F7. Não é, Gabi? Gabi das proibidas. Mas olha nós. Para seu Heraldo. Nós dois somos humanos. Toda a galera aí com a gente da Guaxinindas. Sorrimos, mas também choramos. Se quer ou não quer? Fala pra mim. Quero que tudo seja como antes. E as mãos? Nossas mãos no mesmo volante. Estou lutando contra essa vontade de ligar. Repulsivo! Eu digitei seu número. Bora de graça. Mas tive que apagar. Escrevi-te a me desistir de enviar. Te mandei embora pensando que ao voltar. Você voltou contra o meu parceiro Silvão. Gordo do Ubi para o Silvão. Queria chamar sua atenção. Está aqui com a gente. Bracinho Silvão. Valeu do Girassol. Eu estou mal. Agora estou chorando sentado. Sex Shop da Guaragueri com várias promoções aí. Produtos do Sex Shop. Roda íntima. Com entrega grátis. Falando em Deus e Marcarina. Quem é louco é. DJ Daniel Pressão. DJ Daniel Pressão. O parceiro Tel também está aí para o Tel. O parceiro Américo. O Américo, você também. Para cima, Américo. Patrão Américo. É 4.0. Nosso som light reduzido na mão. O magrão para cima, o magrão. O magrão e o gordão. Olha o lábio. E aí, desgraça? Como é que é desgraça? E aí? Não está nem pegando área aqui, olha. Eita! Quadra do Bem Viver. Lotadinho dessa sexta-feira, pedégua. Abertura do verão de 2024. O Homem da Eletrônica no Aurá. Procurei no tempo. Você está vendo essa aí, viu? E agora? Quer procurar? Procura. Se quer mais que olhar, me procura, acha. E aí? Nosso áudio reduzido na mão. Batível. Audiosom 4.00. Para dançar, para dançar, para dançar. 5 da manhã, o dia amanhecendo, na pista. DJ Daniel, pressão. Para que já já tem o Danilo, o braçal e aí detonar. Subiu o comando do imbatível para você. E eu procurando. E aí? Mesmo sabendo que ela não vai me atender. 4.0. E o vaqueiro? Chora, corno. Amigo, vem o Cidadão Silval. O Marcelo do Rock, o Josiel. Chegou uma grande alça viária até aqui com a gente. Valeu, meu irmão. Chorei, chorei. Aqui de batível. Saudade da minha morena, eu chorei. Na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei. Chorei, chorei. Saudade da minha morena, eu chorei. Minas, pega a fuga aqui com a gente. Na de São Ferinha. Estamos juntos, hein, Américo? Sucesso. Eric Lange, da Cis e da Torda. Eita, Américo, moleque do... Passado de... É quadro do Portal do Oral de Versalto da Vizinho. Domingo, nosso áudio se apresenta em dois lugares. Durante um dia, a partir das dez da manhã, vai rolar lá na Toca da Onça. Dois de Júnior, bem em frente ao Hospital das Clínicas. E durante a noite, a partir das vinte e duas horas, vai ser do Morena Baro Marighella. Segura, meu parceiro, Pedrinho. Ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela. E o vaqueiro? Ô, vaqueiro pra sofrer. Quando cê pediu pra terminar. Quase. Quase que eu falei até que enfim. E agora? Perdi dedo no olho pra chorar. Chora não, miséria. Agora, Marquinho, siga o G. Aí foi o suficiente pra inventar. Que eu sofri feito maluco por você. E o GBG? E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade é que eu não quis ir. Bora, Charopa. A melhor sensação que eu já sei. E o Daniel Bressão sempre fechado em nome. Foi ver. Dos patrocinadores. Eu e eu te amo. Alexa e Bia. Bora, Alexa e Bia. Curtindo o nosso batismo. Eu tô feliz. Eu tô feliz porque a minha voz. A verdadeira paga da hora. Joga o Zolaire. É com o Betfênix. Betfênix. A verdadeira paga da hora. Ah, eu gostei assim. Canal assiste produções no YouTube. Conveniência, tô no trabalho. O ponte de águas lindas. Brindas, Brenda Castro, Meus Design, André Burgh e Pizzas, Ellen Bronze, a marquinha do verão o ano inteiro. Tainá Vilhena, Nails Design e Joias Folhados em geral. E na madruga. Cabelo e extensão de cílios. É com ela. Carol Brito, Harry Styler. Loja JF Multimarcas. A loja referência na Oswaldo Cruz em Águas Lindas. Pado que é pado, é super pado do pado é de leuza. Edu, moto e bike. Aqui a sua moto está sempre em Boas Mal. Acabou, né? Gigi da Nike, dois quinas lanches. Conveniência CR Bebidas. O ponte na rua São Judas Tadeu. Giotransportes. Fretes e mudanças em geral. Vem comigo dançando. Daqui a pouquinho eu dei um jubileu. Pra chegar e detonar. E o som reduzido. Eu tô feliz porque acabou nos dois. Parabéns, Batime. Aproveitando que eu tô solteiro. Tá preocupado com o que eu vou falar. Diz, sim, sim. Ótica V-Bem. Qualidade de vida é V-Bem. Sim, só te congó. Joelson Vop e a patroa Nilce. O casal fechado com o Danilo. Bar da patroa. O ponte do Nova Vida. E falou assim, ó. Sim, ó. Beija a minha boca. Beija, filha, vai. Marley e Aline. O imbatível casal 4.0. Agora que já já deu Danilo pra chegar e detonar pra barriga. Barriga, velho, agora. Marley e Aline. O imbatível casal 4.0. Água de coco mais gelada de Marighella não tem pra botar. Fique mais saudável com água de coco da Rose. Do Morena Bar. Domingo tem o nosso áudio do Morena Bar. Marighella. O ponte. Morena 4.0. Do Morena Bar. O ponte do Marighella. Tamo junto, Moisés. É tudo aí, eu daqui. E para a Beto Nando. Pra cima, meu BJ. Já que cê não quer sair. Como ruim da história. Então fala aí. Que a culpa é nossa. De cê ter traído. DJ Mourinho. Rapaz, tá rico, é? De cê ser o nosso. Que a culpa é nossa. Ele passou do meu lado direto. De cê ser mentido. De cê ser o nosso. E aí, DJ Daniel, arrebenta. Parceiro DJ Mourinho do Passinho, na época da Tremidinha. O homem do cabaré. Luan e Mourinho. Vamos lá. Um batível áudio som. Você tem que entender que amores vem e vai. Olha que já já deu doido pra chegar e assumiu o comando. Professor Alessandra também tá aí com a gente. Bora, Alessandra. Abraço. Junto com o Chará Daniel. Valeu. Nossa, eu sou reduzido. E aí, Joabson. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e conhecido. DJ Alessandra considerado também a primeira dama. Ruiva. Zica, dona Japa. Tio Waldo. E também a Tia Ellen. Com o nosso casal. Vai igual a gente. Vamos lá, Tio Waldo. A Tia Ellen. Áudio som digital. Chegou o momento de relaxar. Naqui a pouquinho a gente volta pro Rockdor. O amor que eu sinto não pode esperar. E esse set você pode ouvir através dos sites. Aliás, baixa. Cê deixa aparelhados no V24. E também site Melo de Pará. Você pode ouvir pelo canal do YouTube. Rio Amigo C2. Assis Produção. Vem ser minha rainha. Vem me pertencer. Sabe por quê? Que eu sou de você. Talvez impadível é uma pressão. Agora que já já tem um damizinho de pressão pra chegar aí, minha dona. Hoje é aniversário do homem. Vem da visão. Tudo por tua conta, né? Falou lá no grupo que trabalhou um mês pra gastar toda manhã. Já sabe, né, Tuinha? Que eu te quero e me apaixonei sem saber. Olha o Américo aí, vai patrocinar 10 pacotes. Quebrou. Fez chorar meu coração. Eita, Américo, um bocadinho. E eu não posso viver mais assim. A pensar em você. Me fazendo sofrer. E agora? Vou conseguir encontrar outro amor. E sei, eu vou te esquecer. Bora, Lourinho e o homem do camarão. Bora, detonando o papai. Não vá, não me deixe sair. Ah, ele vai pagar pra ti, Américo. Eita. Não dá pra viver sem os seus carinhos. Ah, então pronto. Não vá, não me deixe sozinho. Não dá pra viver sem os seus carinhos. Preciso de você para viver e ser feliz. Toda a minha vida foi você que eu sempre quis. Não vá, amor. Não vá, amor. Preciso de você. Minha patroa, Fabiola. Não vá, amor. Não vá, amor. Dona Espinha amanhã vai pagar todas. Ainda, Dona Espinha. Voltei, mas agora só pra ficar. Para a Fabiola. Para a Charopinho. Para a cima. Com a BGDG. E a Manuza. Vou te dar as estrelas todas do céu. Professora Gláucia. Por isso vale tentar amor. Dona Érica. Eu sou o Rubi. Meu amigo desgraça. Ele e toda a galera. Uma desgraça pra você, meu irmão. Vale tentar amor. Se de lá de mais perna é o teu lugar. Para a abertura do quadro, a Baby V. Combatível. Áudio Som 4.0. Tá de gostinho da moral. Parabenizar também meu sobrinho, Joãozinho. Tá aniversariando. Hoje, sábado. Alô, Joãozinho e João da Pé. Parabéns do Marinho. Eu sei que às vezes dói meu corpo. Felicidade de mudança de vida, viu, meu parceiro? Joguei no alto uma paixão. Talvez um dia... Daqui a pouquinho, às quatro e meia, tem um Tavizão pra ação. Pensei, queria te amar. Presidente do Passinho. Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Passinho também tá aqui com a gente, senhorita Ribeiro. Me lembrei o gatinho. Leilson, show. Corsinho. E a Câmbila, show. Me lembrei. Tropa da Ribeiro. Lembra os teus carinhos. Por quê? Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contar que tá. Agora vou te esperar. Vou te esperar. Eu despedicei no mundo aquilo que um dia me... Cobra de dançar! Sei que não é tarde para mim. Tentar, tentar, tentar te reconquistar. Imbatível. Áudio, som 4.0. DJ Daniel, pressão. Mas eu... Vou te procurar. Seja onde... E agora, Geraldo? E ao te encontrar... Fala aí, Fido. Falarei do meu amor. Que é quente como o sol. É o momento de você dançar com a patroa pra lá e pra cá. Do mar a imensidão. E da noite um esplendor. Agora, Gabi, proibida! Não vou deixar você fugir de mim. E aí, Robinho? Nossa história não tem fim. É o começo da estação. Meu coração procura por você. Eu preciso... E a Smith já preparou aquela panelada de vatapá já? Sempre nasce... Sabendo que é tudo grátis mais tarde. É terno pelo hebreu, meu irmão, até doida. E agora? O meu parceiro Felipe Rex. Ele também tá aí. Abraçou você, Felipe Rex. Tá curtindo o áudio? Comandante DJ Daniel. Aquece! Diga a bunda no calcanhar. Vai, 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 vai. Bora quebra raba! Droga, droga, droga. Quebra, filha, quebra! Quebra a bucetinha. Quebra a gula! Joga a bucetinha. Joga a bucetinha. Tem que parar. Joga, droga a bucetinha. Agora quebra, now quebra tudo. O meu próprio jogo. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Joga tudo, 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 tudo. o menino do Pará o menino do Pará as meninas vão quebrando o Daniel vai me batendo joga tudo e vem comigo joga tudo e vem comigo quebra aí bebê pressão pressão Hoje é tudo coro do Jovem, né? É! O parceiro Ricardo, lá me guamar a motora, que é o marão do meu membro da motora, que é o marão, você! E aí, Maquinho, bora Maquinho! Hoje é tudo coro do Jovem, ela paga, cocheira é caro, hoje é tudo coro do Jovem, ela paga, cocheira é caro, hoje é tudo coro do Jovem, ela paga, cocheira é caro, toma no batidão, me toma, toma no batidão, não dá guia, me vem comigo, quebra tudo aí, bebê! Um, dois, três, libera! 4.0 Hoje, sábado, aniversário do Jovem, no portal Doura, hein? Segura o rolo do compressor, o todo vapor vai cair! Aí, Dançãozinho, JP! Mexe, mexe, mexe meu amor, segura o rolo compressor! O meu parceiro Magrão, bora Magrão! Você também, Maninho! Mexe, 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 mexe meu amor! Mexe, 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 mexe meu amor! Segura o rolo compressor, o todo vapor vai garota poposona! Segura, filha, segura! Segura o rolo compressor, o todo vapor vai garota poposona! Parecia a tempestade, tanto o raio que brotou! Parecia uma tempestade! Tanto o raio que brotou! E agora? Soca com o carinho! Bora, Rony! Soca com o amor! Pra cima, boninho! Soca com o carinho! Soca com o carinho! E agora? Soca com o carinho! Agora? Soca com o carinho! Soca com o carinho! Charopinha pra tropa! Bila, tá indo agir de morar! Charopa! Pode chamar que ela vem! Pode chamar que ela vem! Como é que ela vem, América? Fala aí, filha! Mexendo peitinho, balançando a bunda também! Mexendo, mexendo... Eita, Geraldo, cheque! Como ela tá toda gostosa! Como ela tá toda gostosa! Toda siliconada do jeito que... Para a Lourinho, o homem do camarão! Para a Lourinho, pra cima! Que jeito que o monte gosta! Hoje ele vai tá lá no... Arena Show! Aniversário do Vigênio Daniel, talentoso! Trova do automotivo! Trova do para-automotivos! Hoje com a gente nessa empreitada! Sucesso total! Aqui no... Vem viver, meu irmão! Guarda do bem viver! Tava gostosa demais e o bonde não resistiu! Quando viu, tu... 4.0! Agora! Tu vai fuder no céu, piranha! Dentro do helicóptero! Tu vai fuder no céu, piranha! Dentro do helicóptero! Tu vai fuder no céu, piranha! Dentro do helicóptero! DJ GOOG é o piloto e o pié eu compre... Atenção proprietário aí! É o piloto e o pié eu compre... Do Renault prata! Da placa 0 a... 1-9! C-95, dá uma chegadinha lá, tá ok? Na área externa! Tá atrapalhando o tráfego, tá ok, galera? Dá uma chegadinha aí! Tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Tu vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher! Vai, Magrão! Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? É o teu, Magrão! Aí que daqui a pouquinho tem o Davizinho na porta, tem o Pedrinho virtual DJ! E agora? Pra cima, no Patrão Américo! Domingo, durante o dia, estaremos fazendo a onda... Lá na Toca da Onça! Volta na Toca da Onça! Depois de ano, a gente retorna! Lá na Toca da Onça! Em frente ao Hospital das Clínicas! Aí na dor de junho! Aí a partir das 22 horas, estaremos no Morena Bar! Próxima sexta, jubileu! E o Imbatível, naquela de show do setor do Distrito! E o Imbatível! Toda, toda a Patricinha com seu vestidinho rosa! Vem! Botou silicone e agora nas... Só as minhas barbizinhas! Vem comigo, vem! 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 DJ Daniel Prestal! Joga porra pra troca! Joga porra pra troca! E a tropa da Ribeiro daqui com a gente hoje, meu parceiro Passinho! Vem! 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 Pra cima, Boninho Vai pra Mijajá E o darmizinho pra ação Pra chegar e arrega Saras e bolsões O áudio som reduzido Três, dois, um Vai 4.0 E aí, Geraldo, cheque Bora, Robinho Olha, tem que fazer a vinheta Do casal aí, viu Vamos atualizar aí Áudio som Geraldo, cheque, Alexia E aí, Geraldo, moleque É o embatível pra você hoje aqui Vai lhe toca tudo Do comandante DJ Daniel Marquinhos, camarada Marquinhos, camarada Marquinhos 5G que é o lar Mas não fui Maracinho, gente Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto Maracinho, Everton Mara, Everton Cabeça Melhor eu subir Maior do que o Joãozinho E aí, JP Fala aí Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor O que faço com os quadros Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti O nosso parceiro Barriga, velha Aguarda, também tá aí Só eu senti Abraço você, Barriga Tá curtindo aqui com a gente Só eu senti amor Eu amei Sabe quem tá amando, vai Sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Se amou, vai Descente sem tanto sorriso Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar E aí, Guguê? Já cheirou Eu sobrevivo sem caminho Pra ninguém Mente pro papai Tá pronto Eita, Ribeiro Fala, passinha Pra cima, passinha Cadê o Júnior? Não veio, rapaz Já tá lá no cadeado de novo E aí, Riquelme? O meu parceiro Já era Tá de ordem Vem comigo e diz E eu sei que deve estar com ele agora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fala, Guguê Eu gostei assim Tá mostradinho Agora, difícil acreditar que você Bora, Rúmer Bora, GDG Bora, Vanusa E aí, Charol Bora, Fabiola Vamos ver logo sua passagem É, Fabiola Pode até falar Se ele me já for lá no caco Vamos ver logo sua passagem Olha lá no caco Bora, Américo Demorou pra levantar da cama Já fumou de pressa e me visou Disse um eu te amo As nossas meninas também do Bem Viver Vai com a gente Para a Mega Fuga Vai, Biga, Claudinha Abraça, viu, Claudinha Vai com a gente A tapa Parceiro Diney Mix Digaçado O homem do a bordo Para, Diney Mix Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família abaixo e encosta nela uma vez Vocês E o que? É, né? Aí tu vem comigo Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Mas pra gente Eu vou misturar Que a gente faz gostoso aqui no Imbatime Esse pipolo tá de olhinha mulherada Pode brigar um pouquinho? O pipolho é um cara me negar Pena que não pode ter mulher Na dança ele já pede pra baixar Já já tem um tabicínio Já já tem um tabicínio Já já tem um tabicínio Ela tem para ele não Vai, vai Ela tá dançando e o pipolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pipolho Ela tá dançando e o pipolho tá de olho Cuidado com o banho, César Eita, pipolho! Canal Assis Produções O seu canal tudão no YouTube Só que tá solteiro Bota a bolsinha pra cima Só que é sincero Joga tudo lá pra cima Quem nunca traiu Joga tudo lá pra cima E joga lá pra cima E bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Cadê minha torcida do meu Pai Sandu aí? Quem é do Papão? Joga tudo lá no céu No céu, no céu, no céu E a Micolo E a Micolo Vai! E a Micolo E a Micolo Aí eu pergunto Tem alguém do Pai Sandu aí? Agora nessa minha torcida do Pai Sandu E sobe a torcida do Remo do Danilo aí Quem é do Leão? Joga tudo lá no céu E bate na palma da mão Bate na palma da mão Remo Mais alto Remo Aí eu pergunto Tem alguém do Leão aí? Quem é do Pai Sandu Dá uma vai no Pai Sandu aí E quem é do Remo da Mal Vai no Pai Sandu aí Bora detonando Um segundinho No meio Batime Mais uma gravação Com a qualidade DJ Daniel Porque aqui é pressão E adrenalina total Bora que já já tem o meu parceiro Tá me ensinando de volta Pra chegar e detonar Marsalho do aniversário do homem Pacoada no portal Doura Bora Presidente do Marcinho Brasileiro Professor Professor da Grácia Em agosto Aniversário do assessor do Júlio O imbatível de um som E o pai do Patrase Para dentro Meu parceiro de Daybix Você também Maninho Tá aqui com a gente Tá curtindo o áudio hoje Aqui Tudo bem viver Aniversário da Alexia também Junto e misturado Barulho vai ser doido Só quem tá feliz Bota tudo lá em cima Só quem tá feliz Bota tudo lá pra cima Quem é sincero Quem nunca traiu Quem já botou o chifre Quem já levou o chifre E dia 18 de agosto Acontece o apodo Oficial Do nosso quadro Mundo Zero Quem vai vai né Temos cartões a ver Cheio de ajuda do Danilo Adquire logo o tempo Irmão E o bagulho vai acendor O imbatível montado Na balsa papai E toma dança 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 e balança Para que já já Abel da misericórdia Prepara tudo papai Em agosto Dia 18 Domingo O apodo oficial Do 4.0 Todo mundo amanecido A base Para o Tiju Para o Tiju Para o Tiju Para o Tiju Está falando Está falando E a mente mais poderosa De todo o universo É hora de um verdadeiro exemplo Que comece o show de pressão Agora Para o Tiju Para o Tiju Bora, bora, bora Encontrando Mais um pouco Logo Mas vamos dançar Agarrar Ninguém Que já Jato Da vizinha Para chegar Bíblia Quando o rock Tome o grau E eu não estou nem vendo Para começar a tremer tudo Vai tremendo Tremendo E vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Tudo Vai tremendo Tudo Pega essa visão Pega essa visão Joga pra cima E dá-lhe sal E dá-lhe sal Joga pra cima Joga sal Joga tudo Joga, joga tudo E dá-lhe sal E dá-lhe sal Toma cacchiado Toma batidão Toma cacchiado Tuba Fibre Audiosom 4.0 Tudo aqui é do Geraldo Jau, jau do naviozinho A nova onda do Pará Tocando pra você Quem é? Audiosom Mandando ver 4 Audiosom Digital A mega aeronave Ela tá de volta A mega aeronave Segura E agora? O show já começou O imbatível tá no ar Tá no ar O áudio som com os gêmeos vão tocar O som pressão Pressão, bebezão É o áudio som é show e emoção Meu parceiro barriga para a barriga Você também tá aqui com a gente Elas minhas agora Tá indoidando tudo E mais um pouquinho Se quiser andar de moto 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 O que dá O que dá O que dá É fud Já já vamos dançar Agarradinho, bebeu A desgraça O desgraça e as meninas aí Gostei de presente A filhada é a desgraça É ainda a desgraça O meu parceiro Charopinho A dona Fabiola Também tá aqui com a gente A dona Fabiola Um abraço Levaram a moleca do irmão 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 Levaram, 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 levaram Levaram, levaram, levaram Ai, desgraçado Engravidaram a moleca do irmão Valeu, Pedrinho Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Valeu, Chapolin, tô ligado na comunidade Ele deu mole Tá aqui com a gente, Chapolin Ele demole os caras O baile da selva Deixar os fachapas Adianta recuar A ordem Junzinho JP O homem dá no berço A Gabizinha também Das proibidas Parabéns Com o seu Heraldo Com a galera De Águas Lindas Tá aqui com a gente Do jeito que eu gosto Ela é toda lindinha Foi convocado e brotou aqui na linha Piranha safada Brotou no combate Vai dar patroa Que chocolate Piranha safada Brotou no combate Vai dar patroa Que chocolate Atenção Maia Dá uma chegada De aí na área externa Cadê você Maia Com urgência Você fica cansada Você desce para o fogo Para o fogo Que uma vez Que de novo Que uma vez Que de novo Que você fica cansada Você desce para o fogo Do jeito que eu gosto Ela é toda lindinha Foi convocado e brotou aqui na linha Piranha safada Brotou no combate Vai dar patroa Que chocolate Piranha safada Brotou no combate Vai dar patroa Que chocolate Você tem que pagrecer Poder ser Babudar 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 A rede de óleo Das produções Lucas Semendoão Na comunidade Dos milagres Tá aqui com a gente Tá correndo Bora detonando Bora detonando Três, dois, um O moleque perdeu Pra sapatão O moleque perdeu Pra sapatão Agora é só no dedo Agora é só no dedo Agora é só no dedo No dedo No dedo Olha o dedo Mas como é que é Mas como é que faz Já já tem o damizinho De volta Essa vai parar Menina que se garante Na dança Essa vai parar Menina que se garante Na dança Pode vir piranha Pode vir sem medo Vem Pode vir piranha Bora Vem que tá meu grau 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 Vem, parceiro, maquina Camarada Vem, maquina Eu sigo o G Você também ao lado, boninho Quer meu trabalho Na porra, então vai, vai É difícil ser que É igual E dá sem Como é que é? Não dá pra ser feliz com Meu irmão Esse imbatível É uma pressão Reduzido Ele é o prostito E você Me fez de besta Mas hoje não faz Pega, passinho Será? E a produção do Bad Boy Da Igualzinha Como é que é, meu irmão? É não, parceiro Agora eu posso dizer sem medo Qual falado pra não falado? Quem perde é que sempre quem trai Quem perde é que trai Isso é, Malu? É? Partido Toma, dale Toma, dale Toma, toma, toma Toma, gatiado Toma, toma Toma, gatiado Toma, toma Toma E aí, meu parceiro Américo Vai, vai E aí, meu irmão Vai, vai, meu irmão Mete bala firme Mete bala firme Tu mete bala firme E mete bala firme Logo, logo, logo Logo, logo Chama 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 Quem fica parado Vai levar um Vai, vai Todo o que fica parado Vai levar um Tá ligado É o Doninho e a pressão Pra ninguém ficar parado É o Doninho e a pressão Pra ninguém ficar parado Você quer ser que sou agressivo Ou deixe a sua bunda ardeira Manda ela virar a bundinha E dale agora Hoje eu vou dar-lhe a tapinha Tapinha Do jeito que nós gostamos, vai Toma de tapinha Toma, toma Toma de tapinha Toma de tapinha Vai ter Já Toma, toma Vem, meu bem Quem é? É áudio É áudio Na veia É Danilo e Daniel E eu E eu E eu Quem tá solteiro Bota a mãozinha pra cima Que se garante E eu Até seis da manhã Bota a mãozinha pra cima aí E eu E eu Só desilharante E eu Até seis da manhã E eu E eu E eu Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Ok, ok Quero meter o sorriso mesmo não Estando perto Bora, Jaropa Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente Acabou Tomará que ele te leve E o parceiro Robinho Bora, Robinho Só lembrando que hoje, sábado É o aniversário com o piloto desguiado Mini Paredão Rex Áudio som no Portal Doura O domingão Durante o dia É a abertura da Toca da Onça E a morte É do Boné na Boa Toma batidão Toma, toma Gagueado Toma, toma Toma na pressão Toma na pressão Toma, toma Toma na pressão Toma Toma na pressão Toma na pressão Toma na pressão Toma, toma Amiga Gary Gary Também no sex shop Na Gary Gary A mulher que arrebenta Dos quatro cantos do estado Hoje ela vem carreira solo Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Ele vai te pegar Ele vai pegar você Bora, Rony Dinei, Nixi, para a Dinei, para cima, meu brother Ele vai invadir mais um a bordo Ele gostou Olha o pit bu na pista Tá tudo dominado Tá tudo dominado Joga lá pra cima e dá-lhe sal Já vamos dançar Já já, bora Bora, sai o G Eita, geral do cheque Vai no caqueado, caqueado, caqueado Pra cima, magrão E o rock tá desviado E agora? O meu parceiro Felipe Rex também tá aqui com a gente Tá curtindo o rock doido? Hoje aqui na quadra Tudo bem viver Eita, magrão Bora no caqueado Bora no chingado Bora no caqueado, bora Já já a gente vai fazer gostoso, ok? Apoia-se essa Áudio Som 4.0 17 anos de sucesso Tradição E história Seguindo o legado da família Áudio Som Moreno Mas não te deu pra passar Minhas bolas Pro dar-me sem impressão Vou fazer gostoso pra você Dançar e curtir Agarradinho Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo de emoção Encher de muito amor esse teu coração Parar com essa vida louca E arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina E aí, menina? Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Meu parceiro magrão Tamo junto aí E para o amor Bora xaropa Bora patrônio Fabiola Já acolhido Quase moro Felipe Rexel Vou renascer a sombra Amiga Lili do celular Também tá aí pra Lili E aí, Robinho O nosso amigo Loro do distrito Também tá aí pra Loro O bracinho da tropa da Ribeiro O bracinho da tropa da Ribeiro Desabrochando Para a vida E aí, para o áudio Salve a saudade Áudio Áudio Som digital 4.0 Sexta-feira Sexta-feira também Tem o nosso imbatível Lá no setor No distrito Industrial E a aeronave Vai pousar Seu sistema Não é o led Vamos lá Eu tanto Esperei Isso é pra te dançar Garra Dino Vai Tanto amor eu tenho Pra te dar É 4.0 Tanto amor eu tenho Pra te dar A todo instante Quero estar contigo DJ Daniel Pressão Tu és meu mundo Meu abrigo Hora desgraçosa Quero gritar Ao mundo Que sou feliz Sou feliz Tanto amor eu tenho Pra te dar Também Tanto amor eu tenho Pra te dar Também É DJ Daniel Não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Pressão 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 Que passou Passou Não importa Ficou do outro Já já tem um barzinho De volta Abraço Meus botões Do nosso 4.0 E agora Fala comigo Não faz mistério Falando sério Pra cima menino do celular Eu vou Eu vou Eu vou Forro do que Eu sou rubi Sempre te amei Sempre te amei Do começo ao fim Amiga Erika Professora Gláucia Que errei Mas não foi Tanto Assim Hoje é no setor Do Joab Super Irmão Dê uma chance A mais Eu e você O resto Tanto faz Rolava roupa Membrina Que corre No ar Quando a saudade Tá em cima Não escolhe o lugar DJ Daniel Pressão No peito Dá palavra Amar Só pra te relaxar Então chega Por trás Volta pra mim Nem uma história Termina Antes de começar E aí Brasílio Bora Ribeiro Desce o luar Pela chuva Que cai de Brasílio Brasílio Só tem do jeito Que ele está Eu sei que não vou Aventar Volta pra mim Tudo que eu disse É mentira Não vai ser Parecia um sonho A gente fica junto Como? Andar a pé na chuva Eita, minha irmã Sem medo de amar Você lembra ou não lembra? Fora pra mim Lembra Lembra De tudo que vivemos E aí Américo Das tardes de domingo Fora meu assessor Em agosto Aniversário dele E da Alexia Bagulho vai ser doido Aceitar que Passei do louro Para louro do distrito Aqui com a gente Não dá Ouvir meu corpo Patrô Família Pedindo Pra você Voltar Américo Mal falar Vai passando O tempo E eu não sei Me controlar E Américo Não dá Ficar sem você Não dá Bora que o Demacol E já já Deu um avizinho Pra chegar dentro Da Quadra do Bem Viver O Imbadível tá aqui Sei que ficou No seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro E aí Poisés Enquanto existia a ilusão Liga pra ela aí filho Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Preparada Vizinho Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra Pessoa É tarde ou não é? Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde ou não é? Tarde ou não é? Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Com a qualidade DJ Daniel E aí? Nossas pega-fuga Também abraço Amiga Cordinha Também abra Cordinha Como é que é? Como é que é? Tem as meninas Pega-fuga E tem as pega-fuga Raíssa, Duda e Jennifer As pega-fugas do bem viver Já estão aqui no Rock 4.0 Amiga Raíssa Tamo junto E a Claudinha As gatilhas Pega-fuga 4.0 Eu não vou esconder a verdade Esse amor que insistiu Como é que é? E por isso eu voltei correndo É BG, BG Lá vai Fogo O meu parceiro desgraça O rei Fora a desgraça Ele também tá aqui Mas é essa aí Pra fechar E o chá melhor A família Xaropinho Mais tarde É no Portal Dourado O teu sentou Meu irmão Foi o tempo, foi? Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava Eu tô no áudio, amor Mas é o DJ Daniel A pressão que eu amo Fudindo Se vocês mais lindos Subia a minha tensão E numa festa de arroba Eu te dei meu coração Agora na visão pra cima Tá contigo, Maninho O nome de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se une de você ainda O céu que eu prometi Eu vou te dar E aquele beijo Beijo Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar E vai macer Viva Do certinho do abuzinho Valeu Quarta do me viver E aí? Sentado à beira do caminho Eu vivia a esperar Eu te amo Eu te amo Comandante DJ Daniel Pressão, ele promete fazer você viver e vivenciar fortes emoções. Fortes emoções. Agora. 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 Let's go play, meu comandante. Canal Assis Produções. O seu canal tudão no YouTube.